é bem pessoal vamos de TRX que tá ameaçando perder aqui a própria nuvem de shimoku agora 20 horas e 8 minutos aqui na Espanha no Brasil 15 e 8 da tarde a TRX está testando aqui a linha inferior do canal de Keltner parece que tá perdendo a nuvem de shimoku mas eu ouso dizer que ela muito provavelmente vai fazer um candle de retorno para dentro da nuvem é muito improvável que a TRX avance para baixo da nuvem porque se ela perder a nuvem a nuvem de shimoku deixaria de ser um suporte passaria a ser uma resistência e a TRX dentre todas essas altcoins de altíssima octanagem lembrando que 80 por cento do de todos os dólares tetas circulam através de um token TRC 20 exigindo demanda por TRX que é o gás da rede Tron e a TRX vão dar um refresh aqui no market cap olha só o market cap da da chibaína chegou a passar chegou a estar acima da dose agora tá abaixo um pouquinho abaixo 36 bi a a dose com 42 mas a TRX ainda não espelhou toda essa valorização desse burran de 2021 que vai se arrastar até 2022 ó 6.8 bi de capitalização para o gás da rede Tron não é nada gente não é nada isso a gente vai indo é varia por hora 6 bi de capitalização gente a TRX é um verdadeiro bilhete premiado eu obviamente estou enchendo a mão de TRX mas olha eu vou eu vou ser bem sincero eu não até RX o all time rai dela vamos ver acho que foi dois mil janeiro de 2018 e ela bateu o 030 e nunca e depois não voltou mais o all time rai 030 em 5 de janeiro de 2018 olha ainda não chegou o momento é do pump da TRX até eles ainda não desabrochou mas é muito provável que esse momento esteja muito próximo tá pessoal fica esse registro do gás da rede Tron essa bloco tendo justiça uma figura polêmica que entrou no mundo cripto é com o sob o o estigma de estar fazendo um um cop do da etéreo numa rede para o forte mas não é bem assim a rede Tron é uma bloco tinha em 3.0 é uma bloco tinha em verde confirma as transações através de de proof of stake ou seja os validadores depositam uma estaca e se não confirma as transações de acordo com os protocolos eles perdem essa estaca é muito mais sofisticada que uma validação através de mineração por placas de computação que gasta energia elétrica e são muito mais lentas tá bom pessoal fica esse registro da TRX daqui a pouco eu volto para analisar vou analisar a fio e a gente também a a sol também tem muita gente pedindo a sol agora 197 subindo 6.89 tá bom até daqui a pouco quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço